Vamos lá, mostrando você e curtindo o CD F-250 Detona 2003 Proprio atarei ele, meu parceiro Jorge Detona E o alô especial de Naria Bueno, Senhora Detona Estrelates, vamos sacudir o barraco, filho Sim, vai! Acesse YouTube, YouTube.com.br em AutoSol E ouça os melhores CDs de AutoMotivos Você curtindo em Auto e Ponsol Quem tá tocando é meu dia, Silatis Eu falo só uma coisa, sacode o barraco, vai Sim, bora! Sim, bora! Abração, Cássio e Barbearia, um abraço pra vocês A moça de State do Maranhão Tchau! 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 Vou sair da frente, eu tô passando e sou eu Quem comanda F-250 tem que ser a Detona Estilazes, DJ So I'm paying for, something we wake up, no one's sleep So I'm made up, just wanna praise the Lord So I'm paying for, something we wake up, no one's sleep Pra cima, garoto! O valor especial, Anderson Bomba, junto com Estela Artes, um abraço pra você! O valor especial, Anderson Bomba, junto com Estela Artes. O valor especial, Anderson Bomba, junto com Estela Artes. Você ouvindo e curtindo o CD. F-250, Teplona, Distrito Maranhão. Referência e igualdade, Projeto Estela Artes. No more twinkle lights, Lonely satellites, Late night lullabies. Yes, the world's falling, no more tattles up. No more secret love, No help from above. Yes, the world's falling down, 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 falling down, down. But I feel a little love. The world's falling down, 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 falling down, down. But I feel a little love, No help from above. A caminhonete, referência em som automotivo, em State do Maranhão. F-250, Detona. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones. O proprietário é ele, só se detona. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones. O Fé! O Fé! Eu basto no titico. Cadê o Talibã? DJ Estrelates! Strategia em path. Oh tattles up, Chesina e desgustparam, no futebol ele. O Man Baby M's, Ef! Alive no maté. Saguirin. Safirino... Um, dois, três! Um, dois, três. Hit ban. Tá tocando, tá ligado? Vamos nessa. Com habilidade... Botando Iowa. DJ Sala появis! N Nathan In My Head. Saguirin B öğs imb Shiitki! Não vamos nessa! Bora, MC. CD da Zetrona tá tocando, botando pra moer Jorge chegou e mandou eu te explicar O som que bate forte, botando pra comandar Let me breathe, you take you down into my lungs While we dancing to the sun, now that I found you You're a part of me, now I can't let you go You're the happy of my soul, now that I found you I'm not to never be the same, the same again I got you running through my veins, I feel it in my head My shoulders knees and toes, my bones immune It gets me through the highs and lows, my head My shoulders knees and toes, my bones You're keeping me from feeling all alone 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 Sacode o barraco Ele é pancada, ô moleque é legal Eu mando um a praça alex, casa de carne real O cara é gente fina, botando pra sacudir Vamos nessa, Dandam Também tá aí Isso Não é nada mais, ainda menos Fod elseails, Ibizaila Artis Cd ao vivo F-250 Detona Alô Pedinho Marcinho Escando La Rosa Alô Marcos Estreito Mariel O repertório mais atualizado do Brasil Falou meu produtor Luiz Guilherme O homem é bom, o homem é espetacular Oh, people wanna spend the night This is all they want The people wanna song So people sing along Oh, people want to dance, yeah Oh, people want to dance, yeah Isso é CD da F250, detona! Alô, Mecânica JC! A qualidade sempre faz a diferença Valor especial a todos os joggers Da Ben Jesus E aos clientes, a Mercânica JC E por cima aos carretões, um e dois Vem seita o Maranhão É um nadazinho Para que tu volte de mim Para que tu tentes esquecer Se sempre assim Vai, entende do assunto, filho Referenciar com o Brobe Tu brota aqui todas as agais Toda foca, a gente faz comigo O Brobe que eu tô pedindo Bota e eu botando vai A de manhã Um lofre, gatozinho, safadinho Vai até de manhã Tu brotando, bota e eu botando Vai até de manhã O Brobe que eu tô pedindo Sempre volta Meu quarto é o fim da rola Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã E cena E cena E cena A cena é dancinho Vem, liga, vim Ah, caiu o DJ E caleta e tapetão Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Alô, Luiz Felipe Se vai ser sempre assim Alô, Luiz Sérgio Um abraço, querido Tchau, tchau, tchau Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogão Que a gente faz Te dou o love Que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã O DJ é bom O DJ é bom O DJ é maldade Sempre tocando Com qualidade Vecendo a AXE Olha pra cima Alô, Clayson Sempre tocando Misturado Dois delates Alô, Bruno Bomba Fécil Oi, então vem, vem prepara Tá novinha, tô no repete Pc tá gostoso No baile tá dezessete O estrelate que tá te chamando Vem novinha, tô falando So we dug your grave We'll be mass of all When the lights fade out All the sinners crawl So we dug your grave We'll be masquerade We'll be calling out It's a mess you've made Don't wanna let you down But I am hell bound Though this is all for you Don't wanna hide the truth No matter what we breathe We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come Oh, when you pull my teeth Look into my eyes It's where my demons CDF 250, Detona 900 e silates Tem que ser pancada Vai entrar na firma E o maior do abraço Carrezinha terroriza I seen you try to switch it up But girl, you ain't that dope I'm a wonder woman Let me go get my robe I'm a supermodel And mommy, mommy, mommy Amnesty International Got bankers and my talk I'm all love my ass And my ass in the city You're for promiscuous My style is ridiculous O som que bate forte Ficou gostosa Eu mando um abraço Carrezinha escandalosa Saco de igualzinho Vamos lá Cedas sensuais Coisa provocante Tem o Estrela Aqui sacudido e balançando If you see us in the club We'll be acting real nice If you see us on the floor We'll be watching all night We ain't here to hurt nobody Give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work your body Give it to me, give it to me, give it to me With them boys in the party Everybody put up their hands I get a half a meal for my beats You get a couple grand Never gon' see the day That I ain't got the upper hand I'm respected from California I ain't way down to Japan I'm a real producer And you just a piano man Your songs don't drop a choice I heard them, I'm not What up, Marcos? Biggers talking greedy I'm someone that gave them the chance Somebody need to tell them They can't do it like I can If you see us in the club Natural de pera 3 If you see us on the floor Don't know what you know now We'll be hearing your body Do you hear me, give it to me, give it to me We'll see you work your body Looking for all of the answers Are they open it? Taking all my chances Yes, is it even better? Yes, is it even better? Oh, I'm better to see if it's finished Doesn't mean that I can't manage, no Oh, all I need is to see if it's finished Família Estrelates A família tá crescendo, viu aí, gente? I can do it on my own Alô, Tantan L200 Alô, Tocantinópolis Tocantins Alô, Raílton Equipo Acessórios Respeito, Maranhão Qualidade faz a festa, filho Bracinho, bora Such and four I'll have a reason Reason that I got you Things like all of the seasons Scream and tell them Tell them Can we obey Meu nome de mecânica já nasceu CD ao vivo, vibe, 250 letona Sonorização Caetinha terroriza Tell you hit me, we can we talk and try Love again Can we find love again In a bitch, so much less I'm here, tell me How many more sins are dropped Tell you hit me, we can we talk and try Love again Vendigo, óbvio Mão de rima Meu bando, abraço Carse, barbearia We went to water, didn't end up in my tongue You get my chin, works into me, it's my best friend Screaming in my face Kicks me out your place I got nowhere to go Can we find love again In this time, yeah Tell me how many more sins are dropped Tell you hit me, we can we talk and try Love again Can we find love again In this time, yeah DJ, still like this Tell me how many more sins are dropped Tell you hit me, we can we talk and try Love again Sack, sack, balsam, 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 balsam Wow, Sertelo About Will be acting real nice If you see us on the floor You'll be watching all night We ain't here to put the body We're still here Sacojina, sacojina, sacojina Wanna see you more proud of You can see Sacojina, sacojina, sacojina When the pro is in the party Everybody put up they hands I get an apple meal for my beats You get a couple grand Never gonna see the day that I ain't got the upper hand I'm respected from California Ain't way down to Japan I'm a real producer and you're just a piano man Your songs don't top the charts I heard them, I'm not a fan Niggas talking greasy I'm the one that gave them the chance Somebody need to tell them That they can't do it like I can If you see us in the club Will they like to be real nice? If you see us on the floor You'll be watching all night We ain't here to put the body Wanna see you more proud of Bota pra cima, mhm Let's go Sacojina balançando Sacojina balançando Estrela Arce E tá tocando Fora! Fora! Sacojina balançando Estrela Arce Fazendo acontecer É assim pro Brasil E uma rota e volta estreito Fazendo o que há de melhor Em som do motivo Gravando o CD com Estrela Arte DJ! I've been running into you in my head In between Could have been Yeah, yeah Everybody seems to leave Baby sweet Man O repertório mais atualizado do Brasil Time does seem to fly Ablação de DJ Renan Beu de DJ Then it's hard to find Use the diamond dash Running left Skinny dip on the ship Oh, oh, oh Not to worry for a million miles Cabin' on, be right back Oh, oh, oh Sabe o que é bom Aqui tem conteúdo Quando eu chego Cumpro desespero A minha segunda casa É aqui no stage Tá ligado? Vamo lá E vamo balançar Quando eu chego aqui Pode crer que eu tô em casa E botando pra zerar Sabe o que é balançando? Vamo lá Bora me ser Piscelar de Jorge E o pedim Pra me ser Bora! Always dreamed too big For this little town Now I can't remember How to slow it down Time does seem to fly Then it's hard to find CDL Vivo F250 Detona A lua escandalosa Pequeno no tamanho E a qualidade A lua escandalosa E o pedim E o pedim Bora! Do o pedim A lua escandalosa Doçam em criança Yeah Canva por toda Doçam no afro Doçam no afro Doçam em paz 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 Para de caô, não tem gracinha Qual o nome dela, carretinha aterroriza Fora a enfatinha, vamos nessa malança E se nós já chegou, patrão do Passabuga Sabine, balançando, vamos nessa Pode vir, pode gostar, vamos lá na moral E se eu chegou, 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 ponta moral Sabine, balançando, vamos nessa Sabo na lona, qual o nome dela, F-158, até agora É privindo, não é verinho, é lá o vreme É iubindo, não é iubindo, o ato da canteira Dois, a casa da canteira Alô Marcos No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Senas sensuais, coisa provocante Vamos de sol, ouvido com a forfadora de história Desenvolve, sensualiza o detalhe Só pra ver, DJ Estrela Arts fazendo acontecer Bora encostar, preste atenção Projeto e sei lá Ates, o melhor do Maranhão Vamos lá, saquinho, balançando, vamos lá Bora MC Projeto e sei lá Ates, fazendo acontecer CD da Datona Fica ligado Aí tem um MC oficial MC Inigualável Não me cura em você se solta, no claro tá com vergonha Não me cura em você se solta, no claro tá com vergonha Abração do Andam, da L200, de Tocantinópolis Abração de Andam, das encomendas, esse é parceiro Em breve tem turnês do MC Inigualável aí, viu Quem tá tocando é o Celá E a vacução MC Inigualável E a vacução I can do it on my own I can do it on my own Saco Dini, balanceno, pode crer Com habilidade, botando pra saco de quem é DJ, sei lá, artist Saco Dini, balanceno, vamos nessa Bora com o Cia Enchei do Maranhão, MC Vida onde? De Imperatriz Saco Dini, balanceno, pode crer Tô ligado, tô assalto na maldade, vamo lá Chegou o Titico, tô atento pra sacudir Saco Dini, balanceno, que o moleque tá ligado Se liga na fita com habilidade Seu Marco chegou Chego pra quê? Pra tocar o terror Uh! Não sou melhor nem pior Alô, Gorgó, essa aqui não tem não, viu? Tem que entrar certo Na boca da pinta tá com o pinto de um rococote Na boca da pinta 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 Com o pinto de um rococote Na boca da pinta Na boca da pinta Com o pinto de um rococote Sob um rococote E o Vizigo, sem o de malote Alô, Rio, Sordes Alô, Luiz, Felipe Alô, Sordes, Netona Essa vai exclusiva pra ela, viu, Sordes? Dinária poeta A senhora Betona Como é que é? CD Betona Tchau Tchau Tchau, tchau Let it go, let it go I met in the middle, I give you a little You took it all, took it all All those nice sweet hands Say you want them back I don't love like that Aula especial, família A la placa Say you want them back I don't love like that Now you're all alone And I ain't coming home Cause I ain't gonna be Pass me to the door You can keep my comfort I throw them out of the door And I can lay your life I don't need it anymore Now you're all alone And I ain't coming home Cause I'm in the same Pass me to the door You can keep my comfort I throw them out of the door And I can lay your mind But I don't need it anymore Fora pra cima Eu tô ligado Eu tô ousado Eu mando um abraço WM Celulares When I see you I fall across the sky CDF250 Letona Alô TecnoCell Curcí do C Loge em Pecânico J.C. Lá é qualidade Um só pé da bênção Um abraço pra vocês Os donos da pista Música Ela tenta tirar, ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, duvido, ela tenta tirar, mas não saio Viciando o leite, mas morrido, eu tô na boca da mente dela Quero ver, esqueceu, negão? Tapa com o rosto, sou quem não gostela, safado gostoso do sexo Então vem, vem preparada, novinha, tô no repente Pensei, tá gostoso no baile da 17 O inigualado em quem tá de semana, vem novinha, tô falando Hoje o pai tá na pista, Sarkozyni balançando Vamo nessa, bora mexendo Estrela Artes fazendo o acontecer Vamo lá, Sarkozyni balançando, vamo nessa E vem pra cá, o melhor prozé do disteito Tu tem que respeitar Ela tenta tirar, ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, duvido, ela tenta tirar, mas não saio Vamo nessa, bora mexendo, eu tô na boca da mente dela Quero ver, esqueceu, gritão Eu gosto, ninguém nos céus, nos doces, nos doces, nos doces, nos doces Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, duvido, ela tenta tirar, mas não saio Vamo nessa, bora mexendo, eu tô na boca da mente dela Alô, bomba Alô, Fabiano Alô, Juliana Um abraço Família fabulosa Alô, Fabiano E o bingo d'água 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 Alô, estrada abusada A mais famosa da região Um abraço pra você Presta em qualidade Abraço Alô, Luiz Felipe Alô, Richard Está com a gente Um abraço Sempre curtindo o nosso som Estão pequeno Excito em qualidade Estão pequeno em qualidade No ô, É, Ode, Ode E o bingo d'água E o bingo d'água E o bingo d'água E o bingo d'água A menos Abraço Há, significado em poder Acabando presença Alô, Juliana E o bingo d'água E o bingo d'água Mineroz 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 Tuvas caminhonete Vita a pressão Betone fabuloso Alombo poste molas carretão Sardino e malucano, vamo lá Eu to ligado Aitendo igualave na rima Enche lá Pagava o clima de Dia ao Vivo Dia ao Vivo Dia ao Vivo Eu vou dançar Com minhas mãos Com minhas mãos Como Jesus disse Eu vou dançar Com minhas mãos Com minhas mãos Com minhas mãos Porque eu não vou chorar por você Eu vou crucificar O que você faz Eu não vou chorar por você Você vê Quando você vai Eu resteio Eu vou Eu vou Até de manhã Eu não posso esquecer o alô Repo Dandan Dandan chegou Botou pra sacudir Tô dando L200 Botando pra sacudir Abração, João Gilson Balô Marino Transportes e Luzística Eu sou da Rima E ver se tu acompanha Jamais me esqueço de quem Tá fabulosa Sacudina e Balançando E Cela Arcos Aí tem a Espedalosa Juntos, muito igualado Aí tem o Marcos Nossa cozinha Já tá eficaz Transfazes Quer montar um projeto Pra dar pressão Eu vou te explicar o caminho Sinta a pressão Bem estreito Vamo balançar Faça um orçamento Longo e Cela Pra comandar Tá ligado? Vamo nessa Vamo aplaudir Glosseta e Cela Artes Montando Também Imperatriz O cara é bom O cara dá pressão Montou a fabulosa E a trumento Pra dar pressão Oh baby Você vai ouvindo e curtindo CDF 250 Detona Distrito e Maranhão Estrela Artes E MC Inigualável Viral medir mecânica JC Vamos começar com a direção Not a word around town Around town Around town That boy going crazy Spent a while Sustardar But now I think I'm about to If that might say this And my wrists keep dripping Grain gripping I'm doing 180 Now I used to be Pimpin' Be pimping But how can I say this? Girl I'm tryna fuck with you Girl Don't take no pictures Don't take no pictures Girl Girl Sorry if I'm throwing my words I've been drinking Mixing that liquor I broke up when I woke up I brought more if you want some You say you don't really give a fuck I really hope that you know it's love I ain't playing Oh no I ain't playing No When my mind's hooked up I just don't care At all I just hope you'll pick up When it's two or three Yeah I'm way too drunk I just don't care I'm about to throw in to get your head up I just hope you'll pick up When it's two or three And I hope you Do 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 O que é isso? 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 Tua moçada de sede aqui, curta o nosso som Valeu, tchau, ninguém Jim Autossom Aqui a mídia é completa Eu tenho um cara que fui um vagabundo Mas só você, Chuká, que completar o meu mundo Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Quica malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Jogo rapidão no meu paredão Brota do macete, o café faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só botada violenta na pressão Jogo rapidão no meu paredão Brota do macete, o café faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só botada violenta na pressão Jogo rabetão, joga o rabetão Jogo rabê, o rabê, o rabetão Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só botada violenta na pressão Jogo rabetão no meu paredão Brota do macete, o café faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só botada violenta na pressão Vamos lá. 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 Vamos lá.